Toda vez que eu pensava em votar pra presidente Ficava desanimado, tava ficando doente Só discurso ensaiado, ninguém pensa igual a gente Faltava um pulso firme, um soldado bem valente Mas vi na televisão, um caboclo de coragem Patente de capitão, enfrentando a bandidagem Sem medo diz a verdade, vai passando sua mensagem Mesmo com o jornalista distorcendo sua imagem Deputado ficha limpa, hoje em dia é muito raro Jamais aceitou propina, isso aí ficou bem claro Eu voto pra presidente, hoje mesmo eu declaro Eu digo com muito orgulho, vou votar no Bolsonaro Bolsonaro no comando, pra acabar com a palhaçada Para o cidadão de bem, a arma vai ser liberada Não vai ter dinheiro nosso promovendo coisa errada Nem vai ter pouca vergonha na escola da criançada Já falei do Bolsonaro, pra patrão e pra família Ele é nossa esperança, pro Brasil entrar na linha Bolsonaro o presidente, é o que quer o pai de família Do que depender da gente, vai por ordem em Brasília Brasil acima de tudo, o povo unido, bonito Com Deus acima de todos, tem que ser eu acredito Aqui na minha cidade, Bolsonaro é favorito Tá todo mundo esperando pra poder votar no mito Oh, 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 oh Obrigado.